A vítima fatal, Francielma da Silva Conduro. Ela não acreditou que o ex-namorado enciumado acabaria com a vida dela de forma brutal. A cena do crime, o residencial Davi Barbosa, na cidade de Guapó. Era domingo, quando Francielma, de 27 anos, três filhos, dois moram com a família lá na terra natal dela, Estado do Maranhão. Com ela aqui só morava uma garotinha, filha dela de 5 anos, fruto de um relacionamento dela com uma pessoa aqui do Estado de Goiás. Por muita sorte, a menininha não estava na casa no momento do crime. Marco Antônio vai vir aqui comigo? No sábado, a Francielma decidiu sair para se divertir. Ela estava solteira, não tinha mais o relacionamento com o suposto autor do crime, um homem chamado Valdeir. A suspeita é que esse homem tenha cometido o crime. A Francielma resolveu sair. Foi para um forró, aqui na cidade de Guapó. Lá, ela teria conhecido um rapaz de 31 anos. Os dois conversaram, dançaram, se gostaram. E aí decidiram vir aqui, para a casa dela, para terminar a noite. Digamos assim, isso de sábado para domingo agora. Eles vieram, continuaram conversando aqui e, por fim, estavam no quarto, dormindo. Quando, exatamente às seis horas da manhã, o suspeito Valdeir teria arrombado esta porta. As marcas do arrombamento ainda estão aqui. Ele bateu com muita força, a porta ficou toda dobrada aqui. Conseguiu quebrar a fechadura. E aí ele teve acesso a essa parte da casa. O suspeito estaria bem preparado para o que ele queria cometer. Segundo testemunhas, ele tinha um facão e duas facas menores. Quando ele chega, ele encontra os dois deitados nesta cama. Primeiro, ele foi para cima do homem. Conseguiu se desvencilhar dele e correu, procurando ajuda. A mesma sorte, não teve Francielma. O homem sai, o suspeito, achando que já tinha matado a Francielma. Só que a Francielma não tinha morrido. Ela se levanta da cama com muita dificuldade e vem por este caminho aqui. Marco Antônio vai vir comigo. E ela foi correndo por aqui para tentar receber alguma ajuda. Estes foram os últimos passos da Francielma. E aqui ela entrou na sua casa, não foi, Ataísa? E aí o que aconteceu? A minha filha estava deitada no sofá, que ela pediu para dormir no sofá, nós deixou. Aí nós estávamos dormindo na cama no momento. Foi seis horas em ponto o acontecido. Nós estávamos deitados. Quando ela entrou na porta, minha filha já deu de cara com ela aqui. Quantos anos tem sua filha? Minha filha vai fazer dez anos agora, dia 21 de novembro. Tem nove. Aí ela entrou falando assim, me ajuda, me ajuda. Ela morreu aqui no seu sofá, neste local. E aí você, quando viu isso acontecendo aqui na sua casa, aquele desespero, o que você fez? Eu chamei o Saúl, né? Aí nós foi lá e prestou socorro para o outro menino. Mas ele saiu daqui consciente ou não? Saiu, ele saiu consciente ainda. Agora que a gente ficou com mais pesado, foi dela, né? Foi uma covardia muito grande, né? Que o cara fez, né? Vocês ficaram muito tristes e muito revoltados também com tudo que aconteceu, né? Com tudo. Até hoje a revolta é grande, né? Muito grande, até porque eu conheci ela aqui e ela almoçava aqui comigo. Ela almoçava, jantava, a filha dela, Dalva, vinha brincar com a minha filha. Então, assim, foi uma coisa que eu não estava preparada. Logo com ela, aí eu fiquei revoltada com isso. Esse suspeito de ter feito isso não é o pai da filha dela, não? Não, não é o pai da filha dela. Esse era um ex-marido dela, conhecido como Valdeir. E ele já veio aqui, já ficou aqui um dia inteiro uma vez com ela. Aí ele já vivia ameaçando ela já há muito tempo, né? Ele já vivia ameaçando ela. Aí ele, portanto, ele já falou na festa lá, né? Que essa noite eu vou te matar, que foi a noite de sábado para domingo. Ele teria visto ela lá no forró? Lá no forró. Aí chegou perto dela e falou para ela, falou, hoje eu vou te matar. Aí ela não acreditou. Veio para cá, aí na noite que foi seis horas da manhã, ele veio cá e matou ela. A delegacia de Guapó investiga o caso. O agressor fugiu quando se for agido e a polícia civil agora trabalha para prender o mais rápido possível.